Fala galera daquele clã, beleza? Aqui é o Luciano Sérgio e o Cassiano mais uma vez para vocês. E aí galera, beleza? Galera, e hoje a gente vai estar fazendo a review da Fumale Pison Fruit. É galera, hoje a gente vai estar falando desse fumo aí. Não é novidade, a maioria do pessoal já conhece aí. É da Fumale Pison Fruit. No mercado Pison Fruit é mais tangível, né? Que o povo está mais acostumado. Mas agora a Fumale fez com esse sabor aqui. E às vezes vai estar passando as considerações aí para vocês. Bom galera, eu vou estar falando para vocês aqui primeiro do cheiro dela. Já está num cortinho aqui, já está quase acabando. Ah, o cheiro dela para mim, ela lembrou muito White Gummy Beer da Fumale. Pison Fruit seria Maracujá. A primeira impressão que eu tive no cheiro, eu lembrei da White Gummy Beer. Galera, eu vou falar um pouco do corte para vocês aqui. O corte dela é padrão Fumale, ó. Médio para grande. Está acabando aqui, o Cassano já falou que está acabando também, né? Médio para grande, bem melado. Para quem já conhece Fumale e sabe como que é. E para quem não conhece também, ó. Tem melaço para caramba. Bom galera, o gosto dessa essência é... Eu gosto muito de essência de Maracujá. Mas a única essência que eu gosto de comer até hoje foi a Pison Fruit da Tanjur. Já a essência da Fumale, eu não... É bem diferente, eu me surpreendi. Porque era para ser um Fruity, eu imaginei que seria a mesma coisa, né? Claro que fumar e Tanjur, às vezes, muda muito gosto. Pode ser o mesmo sabor, mas muda o gosto. Mas em questão do cheiro e do gosto, para mim, quando eu fumo, é diferente da Tanjur. Eu não sei que pode ser alguma coisa clara de primarização, porque Fumale não necessita de primarização. Aproximo muito com o Edomibir, para mim, né? No meu ver. É uma sessão de uma hora tranquilo. Ela, no finalzinho, quando você acaba de soltar a fumaça, você sente um leve toque de Maracujá. Mas é quase imperceptível, para mim, né? Mas é uma essência boa. Além de ser Maracujá e tal, mas eu não senti aquele gosto de Maracujá. Mas é cítrica. É um pouco doce também, mas é um doce bom. Mas é aquele doce com um leve toque de Maracujá no final. Quando você solta a fumaça assim. A gente está aqui, fumando, faz meia hora. O setup aqui, para falar para vocês, é o Amazon VUCA. O Hot Super Low. Três pedacinhos de Econaro. Thunder Pro V2. E agora o Luciano vai falar para vocês o que ele achou, o parecer dele. Bom, galera. O Cassano definiu bem para vocês o que é o gosto dela. Para mim, ela tem sim, no finalzinho, tem o gosto de Maracujá. Como se fosse um suco mesmo. Um suco de Maracujá fraco. O Maracujá dela é Maracujá fraco. Você sente assim, mas pouco. E é bem suave a essência. Dá para fumar tranquilo. Não é enjoativo. A essência é boa, né? É boa. Não é enjoativo. É recomendado. Pode comprar. É um Maracujá suave. Maracujá suave. É uma essência suave. Entendeu? É... Eu acho que é isso. A questão da essência, o gosto, o cheiro, é isso. É... O cheiro não é a mesma coisa que o gosto. Né? Igual o Cassano falou. O cheiro vai te convir. É... Parecido, né? Pelo menos. Mas o gosto é isso aí. É o Maracujá fraco definido. Galera. Só para acrescentar aqui para vocês. A gente não vai estar fazendo review só de fumo. Esse Amazon chegou para mim agora, recente. E a próxima review que a gente vai estar fazendo é dele. Explicando certinho para vocês. Estão bem claro. Que é um produto ótimo. Muito bom. É... Como o Luciano disse aí. A gente é novo no canal. Esse é Santa Fé no Paraná aqui. E... A gente está colaborando aí com o Norgri Club. E sempre que a gente está recebendo alguma novidade. A gente vai passar em primeira mão para vocês. É... Esse Amazon Lancer chegou para o Luciano. Essa semana, né Luciano? A gente está fazendo um teste com ele. Fumando. Daí a gente... Na próxima review. Se tiver algum fumo novo. A gente vai estar acompanhando com a review do Amazon. Para a galera ficar mais presente aí. Com os outros de ótima qualidade. Mas a gente vai dar mais detalhes na próxima review. Então galera. Acho que é isso. Espero que a gente tenha deixado bem claro para vocês. Né? Sobre o fundo. E... Até a próxima. Tchau. 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 Eu senti, é muito semelhante pra mim, eu não sei, é muito, é muito chegado ao cheiro, ao gosto aí, e promete bem o que cumpre, né? Não, cumpre bem o que promete. É um pouco doce também, mas é um doce bom, um doce com leve, um pouco, pouquíssimo leve doce. Mudava pra melhor, consertei que a gente ia mudar melhor, já tava bom, disse que ia mudar pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Então vamos agora. Tchau, tchau.